É isso aí pessoal, segunda-feira 8 de dezembro de 2014, ponta da praia Santos Aqui uma noite bem legal, uma noite super agradável nesta segunda-feira ainda de primavera E aqui, fazendo um pequeno teste com a Steadcam, pra que o vídeo não fique com muita vibração Então, obviamente que nesses primeiros vídeos a gente vai fazendo testes Aqui a gente vê, olha lá, o farol do Canal 6 e toda a Orla de Santos Um playground, ali os famosos quiosques com água de coco e tudo mais, aqueles petiscos à beira-mar Então é isso aí, só mostrando um pouquinho da areia, um pouquinho de Santos Vamos descer aqui um pouquinho E dar uma olhada na Orla de Santos nesta segunda-feira Legal né gente, é isso aí, um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade O pessoal jogando vôlei Né, um pouquinho de vôlei E, e assim a gente, eu vou fazendo um teste Como com a Steadcam, tentando não ter tanta vibração Então tem uns ajustes aqui E eu faço uns ensaios antes né, mas sempre quando eu vou gravar, tudo parece que muda né É isso aí E aqui pertinho do aquário de Santos também E aqui, lá a rua Bassim Najib Trabusse Famosa rua Trabusse, uma rua super comercial aqui de Santos É isso aí gente, um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade Nesta noite de primavera que já tá com cara de verão, afinal de contas estamos em dezembro né, final de ano E muita gente aí chegando pra curtir as férias aqui na Baixada Santista, valeu? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima Falou!